falar? Adorei, Aninha. Adorei. Muito... Aninha foi tão completo, né? Muito sábio da sua parte. Eu acho que quando você fala calma pra mim, chega como sabedoria, né? É. Que a gente tem duas mentes, né? Uma mente emocional e uma mente racional. Se a gente fosse dividir aí, né? Numa das linhas. E quando a gente consegue alinhar a mente emocional que é também essa mente impulsiva que é essa mente, né? Que age por meio da emoção mesmo, dessa coisa mais primitiva da gente. E quando a gente alinha com o pausar, analisar, é isso, não é? Eu acho que quando a gente tá naquele estado de presença a gente consegue unir o bom da mente racional e da mente emocional, né? Porque as duas são quando utilizadas de maneira adequada pobre, vamos dizer assim, quando elas são usadas na sua pobreza, só na sua sombra, né? Da racionalidade e da emoção, a gente não consegue agir de maneira sábia, né? E eu acho que esse lugar de sabedoria é esse lugar de presença que a gente sente, né? Eu acho que quando a Aninha fala calma, pra mim vem essa sabedoria que todo mundo tem, que é aquela presença, peraí, eu tô presente em mim aqui, eu me sinto aqui pra olhar pra isso e perceber, não é deixar só a mente racionalizar pra decidir, mas é o que eu sinto e o que eu penso aqui pra analisar tudo isso, né? E a gente já sabe de tudo isso há tanto tempo, né? Isso que a Aninha traz, que ela tá dizendo que quer trazer pra vida dela, a gente já sabe, a gente escuta isso, já escuto dois várias vezes, mas é muito bonito quando a gente tem a oportunidade de escolher uma única intenção pro ano que se inicia e a gente consegue perceber no nosso corpo que isso é uma percepção de experiência, não foi uma percepção de teoria que a Aninha tá trazendo, né? Ela disse, eu percebo que quando eu ajo assim as coisas fluem melhor, né? Então foi através de uma observação da própria experiência. Então, isso é a sabedoria que a gente vai desenvolvendo, né? E pode escolher eu quero escolher isso, ou seja, ela tá mais presente aí nessa escolha. Muito lindo o que ela trouxe, muito bonito mesmo. Quer falar agora, Su? Pode ser tu? Pode ser. Esse ano, em 2022, ele, vamos dizer assim, ele começou meio morno, né? Pra mim e terminou pegando fogo em vários âmbitos. foi um ano que passou muito, assim, acelerado, muitas coisas, né? Retomada de muita coisa. Eu tenho muito a agradecer, muito a agradecer. Foi um ano de revoluções internas, né? E a volta do caminho da luz, a volta depois de dois anos de chegar lá na EFERF. Foi difícil. Foi necessário. Foi importante demais, sabe? A gente retomar isso. Volta a aplicar reiki, então sou muito grata, muito grata por essa oportunidade, por poder fazer isso. Foi um ano muito bom. e pra 2023, assim, acho que a Aninha ia pedir calma, né? Calma pra... E menos rápido, eu acho. E mais compenetrada, mais consciente do que tá nos fazendo evoluir e também compreendendo o que ainda nos prende, né? No passado ou num presente, né? De certa forma, que nos arrasta, vamos dizer assim, né? Consciente daquela âncora que, às vezes, é desnecessária que a gente mesmo que criou, né? Então, acho que isso aí, pra mim, o meu objetivo em 2023 é identificar essas âncoras, trabalhá-las pra não ficar mais tão presa, né? As coisas que aconteceram ou que talvez nem tenham acontecido mais na minha cabeça, aquela coisa me prendeu, né? E aí, evoluir, né? Evoluir é necessário, a gente sempre tá evoluindo, a gente sabe disso, mas a planeta pede, né? A espiritualidade pede e a gente precisa, a gente precisa seguir, a gente precisa avançar, a gente precisa se entregar cada vez mais e dar conta, né? Tati, tu sabe que as coisas vão chegando e a gente vai tendo que entregar, confiar, agradecer e seguir, né? Não dá mais pra gente ficar lamentando e tentando correr atrás do que foi e que não deu tempo, né? Então, é isso, basicamente, bem resumido mesmo, essa é a minha expectativa pra 2023. Que bom. É tão bom a gente ver isso, né? A gente poder compartilhar aqui de como a gente enxergou o nosso ano de 2022 e a intenção que a gente coloca pra 2023, a gente poder ouvir cada um, né? E poder colocar isso aqui no grupo, né? Quantas vezes a gente percebe que aqui a gente tem muita informação nova, mas eu acho tão gostoso quando a gente tem esses momentos de partilha, né? Eu acho muito terapêutico, né? E pra mim, vocês sabem como eu adoro momentos terapêuticos, rodas de cura é comigo mesmo, né? É isso, então, muito bom, Su. E agora, quem mais quer falar? Sione! Ué, cheguei na hora certa, tava ali atendendo o pessoal que era no sexta, tá puxa, dispensei o pessoal ali. Vou botar de seita, não passa na minha aula, é mesmo a conversa, Deus me defenderá. Se o que foi, eu cheguei agora, botei agora, o que foi, perguntou com ele. Você agradece pelo ano de 2022 e qual é a intenção que você coloca no seu ano de 2023? 2022 está passando, terminando pra mim com muita gratidão e quando eu digo deixa eu ver, gratidão, muita e aprendizagem que eu tô tendo muito com vocês e isso tá me dando muita força. Cada vez que eu vejo vocês dando o melhor de vocês o possível e isso faz eu me refazer. Que eu tô tentando me refazer esse ano e seguir, né? Eu tô seguindo, graças a Deus. E vendo vocês seguindo, eu tô seguindo. Eu tô só com minhas casas por mim, não é outra. caminhando como formiga com vocês e desejando que o 2023 que a gente possa voltar à escola como a Ana tava falando que está parada e eu ver isso. Ver a escola dando continuidade. Isso vai fazer muito bem a mim e a vocês também, né? É isso que eu quero que o ano 2023 que a escola seja aberta. Mais uma vez. Desejo isso. Viu? Gratidão. Isso é boa. Sempre bom ver a energia desse ano, hein? Trazendo... Oi, gente. Tô aqui na sala. Ó, essa chegou. Vou aproveitar pra falar, então. Eu tô aqui com minha mandala lunar aberta. Eu já escrevo por lunação o que é que aconteceu em cada lunação, né? Meu Deus do céu. Esse ano, pra mim, foi meio que continuação de pandemia, assim. Parece que foi os três anos juntos. Foi um ano muito difícil. Muito difícil. Mas foi um ano de abrir caminhos, de soluções, né? O desafio com o Lara. Ele... Ele tomou outros rumos. A gente precisou se afastar. Ela morar um tempo na casa de mamãe e voltar pra cá. Isso foi muito difícil. foi muito bom o caminho da luz, né? Ter voltado, ter acontecido, assim. Foi muito emocionante a gente estar junto, a gente se abraçar, a gente se ver. Foi muito gratificante. Foi muito bom ver os caminhos se abrindo. Eu me aproximando de algumas pessoas da escola, de um outro lugar também. Eu tenho a oportunidade de participar de dois retiros de Vipassana esse ano. Foi um presente muito grande. Rever alguns amigos também. Então, assim, foi... Sempre a gente tem muita coisa pra olhar, né? E eu acho que se a gente fosse dos três anos da pandemia, pra mim, esse ainda, embora difícil, ele foi bem mais fortalecedor, bem mais acolhedor pra tudo. E... a minha intenção pra... pra 2023 é me achar no meu lugar. Parece complicado, né? Isso, mas... Mas é me achar no meu lugar, assim. Nem estar no lugar da minha mãe, nem do meu pai, nem no lugar de Lara, nem ficar menor que Lara, nem... Sabe? É no meu lugar. É eu integrando a adulta, integrando a criança dentro de mim, a potência de terapeuta, de treinadora, e ao mesmo tempo acolhendo uma criança que tem aqui, é integrar tudo que eu sou em mim, no meu lugar, sabe? Então, e com isso, certamente, eu vou ser alguém que... que vou estar mais em paz comigo, com a minha história, e com mais força para atuar no mundo, para servir a vida, né? De outro lugar. Então, acho que essa é a minha intenção para 2023, eu tomar o meu lugar, o meu lugar de força. É isso. Quem é que pode falar agora? Tem... Aninha já falou, Suzana já falou, Sione, eu, Núbia, Andréa, Sesc entrou agora, quem gostaria de falar? Vamos, Núbia. O que é que você tem para agradecer do seu ano de 2022, e qual é a intenção que você coloca em 2022? É, foi um ano muito difícil, Muitas perdas, morreu muita gente que eu gosto, morreu meu sobrinhozinho com sete anos, essa semana morreu uma amiga minha, foi um ano muito de refletir, de dar valor ao que a gente não ligava, que achava que todo dia ia ter. É um ano que eu estou e também eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, eu estou muito pensativa. Então, eu resolvi, não sou saco de pancada para dar o meu melhor e não receber o melhor. Então, eu vejo o ano de 2000, vai vir muitas mudanças na minha vida. Você vai cair. entendeu? Muitas mudanças, mas para mim vai ser boa, né? Que bom, então, 2022 parece ter sido um ano de você aprendeu a dar limites, foi isso que você disse? Não, assim, eu perdi várias pessoas que eu gostei. Além das pessoas, você disse que foi um ano de perda de você reavaliar o que são os valores importantes para você e que a gente passa e que você aprendeu a dar limite aí para algumas relações. não é isso que você falou que você não vai ficar inteira. Eu dou o meu melhor, então, eu não admito que ninguém não dê o melhor. São 30 anos, 30 anos de muita aprendizado, sofrer muito e muitas coisas boas também que eu vivi, mas agora eu tenho que tomar uma decisão muito forte na minha vida e tenho que tomar. Eu estou muito tensativa, muito doída, muito, sabe, e mais tem que ser. É um ano de renovação para mim e vai ser tudo bom. Essa semana é uma semana exatamente disso, viu? A lua está até semana que vem e aí é uma semana de finalizar ciclos. Ai, ótimo, maravilhoso. É. Que bom, Nubia, obrigada para você compartilhar. Pronto, deixa eu fechar aqui meu microfone que eu estou toda melada de golfe, de menino. Vou tirar a roupa, estava só esperando falar para sair. Vou tirar a roupa aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse ano, eu acho que não só para a gente, eu acho que para todo o planeta foi um ano de recomeço. Dois anos, praticamente paralisados, a pulso, né? era um ano de recomeço, mas eu tenho a agradecer tudo, tudo, por tudo que aconteceu na minha vida, assim, de bom e de ruim. E agradecer principalmente a Deus por ele não ter desistido de mim e por mim não ter perdido a fé que eu tenho nele. então, é uma coisa que, se tem uma coisa que move a gente é a nossa fé. Então, eu sempre peço a ele em minhas orações, Senhor, fortaleça a minha fé. Não me deixe fraquejar na minha fé. Eu tenho fé em ti. Então, esse ano é isso. Foi, foi isso. É de gratidão. Só tenho só agradecer. e, em 2023, peço a ele foco e perseverança, que eu estou um pouco fugindo das minhas obrigações, então, eu não posso fugir. É uma coisa que eu não posso fugir, é uma coisa que eu tenho que enfrentar e faz tempo que eu estou fugindo. Então, não dá para fugir mais. já disse a mim mesma que não dá para fugir. É ter um pouco mais de paciência com algumas pessoas que, às vezes, falta paciência, falta... Aí, vou começar a trabalhar isso e pedir a Deus também que essas coisas se renovem. Mas, fora isso, tudo bem, tudo certo, tudo ok. Focar nas minhas coisas, nos meus aprendizados, como... como mestra em reiki, continuar os meus atendimentos, fazendo as coisas que têm que ser feitas e dando continuidade a esse trabalho, que é tão bonito e tão importante para a comunidade e é um trabalho que não pode parar, não. Tem um trabalho que tem que continuar a ser feito com carinho, dedicação, amor, cuidado. E a gente está aqui, a gente está para continuar, que venha mais um ano, que venha mais um ano de luta, né? Que bom, Déia, muito bom ter você aqui, obrigada por você compartilhar. Um rejeito de Deus, eu comece aí também, né, para as reuniões presenciais. que coisa boa, muito bom. Adorei. Sérgio, você ficou? Oi, você está me ouvindo bem? Chega chegando? Oi, está ouvindo bem, Tati? Que na minha andréia, com a hora que falhou, eu não sabia se era o meu ou se era o dela. Estou ouvindo. para dormir, como agradecimento de 2022, tem muita coisa para agradecer, muita. Mas o que, em especial, como é uma coisa só, eu queria agradecer as milhares de amizades que eu tenho. E eu estava falando ontem, que às vezes as pessoas vão me apresentar alguém e diz, ah, eu vou te apresentar uma pessoa que é maravilhosa. E eu disse, ah, já conheço as pessoas mais maravilhosas do mundo, não preciso conhecer ninguém. Eu tenho certeza que eu já conheço as melhores. Eu fico brincando. Porque eu acho que eu tenho ao meu redor as melhores pessoas do mundo mesmo. Então, eu acho que isso foi muito marcante para mim em 2022. Eu, assim, eu nunca me sinto só, mas em 2022 eu acho que transbordou isso daí. Então, eu queria agradecer isso. Os laços afetivos que a gente tem que são firmes, né? Vocês, por exemplo, aqui todos, dessa grande família que acho que preenche, assim, todo mundo sabe isso que eu estou dizendo, né? Essa força é uma coisa realmente, como diz Caetano, força estranha. Isso é, meu Deus, a gente encarnar para viver isso que a gente vive de relações. É uma bênção muito grande, né? Só por isso a gente já tem a obrigação de ser feliz, né? E para 2023, o que eu planejo, o que eu pretendo, tem várias coisas também. Só um minutinho, só um minutinho. Tá. Antes de você falar o que planeja para 2023, eu liguei a câmera só para exemplificar uma das pessoas maravilhosas que ela conhece. Pode continuar. Ele vai ligar a câmera. Para 2023... A pessoa chega atrasada, então chega para ser descartada. Né? É descartada. Ó, para 2023, tem muitas coisas que eu estou pretendendo e algumas que eu já comecei em dezembro. Mas uma coisa que estava me incomodando e que eu sei que vai acontecer em 2023 e que é uma pretensão minha também, é isso que alguns já falaram aí, que é a escola voltar com força total. e presencial. E a gente deixar de facilitar, de se acomodar, enfim, e meter branca para circular essa energia que toca tantas vidas, né? A gente cumprir a missão espiritual que cabe, sendo o melhor possível e botando a mão na massa. Eu estou feliz já de antemão com isso. É isso. Rinaldo, você que pegou atrasado, fala agora. Aproveita e fale só um pouquinho como foi a participação de Guga nas cestas básicas que eu estava com ele, não foi? Até a minha lama me cobrando aí, tá vendo? Não, foi legal. Ele chegou e dá nada que falar em atraso, porque tipo, eu disse a ele que é de sete e meia, que foi o horário combinado e eu cheguei de quase nove horas, eu acho. Umas oito e quarenta, pelo menos. Se ele chegou de sete e vinte, ele mandou mensagem para mim, tu vem, eu estou doido para ver Rinaldo e Sérgio. fofinha. Aí, mas foi legal, foi legal, foi de grande ajuda, né? Outros que participaram, foi bem interessante, acho que a Aninha já deve ter falado sobre o cadastro, mas ele estava super tranquilo, assim, bem humorado, bem, sabe, voluntarioso, foi bem legal, todo mundo, né? Até Vitória, nossa cameraman, tirando, como é que se diz, batendo foto o tempo todo, Vitória filha de Vilma. Eu lembro dela demais. É, mas foi, foi bem, foi bem legal, foi intenso, assim, é, cansativo, solzão, mas foi, foi legal. Bom, sobre dois mil e vinte e dois, é, eu não identifico uma coisa em particular tão, tão, mas tem uma, 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 algo que eu posso falar, que é, os aprendizados, sabe? Então, assim, teve muitos aprendizados, teve muita, muita coisa que, que eu refleti, muita coisa que, é, eu comecei a observar, né, assim, em mim, e, é, depois a questão é começar a trabalhar, né, mas, assim, teve muita coisa interessante, muito aprendizado, sabe? muito, muito aprendizado. É, hoje mesmo, numa conversa com o Sione, eu vou deixar isso para um, para um outro momento, que não é o caso agora, mas, uma conversa com o Sione, lá no terraço, no final, me trouxe, também, um, um, um grande aprendizado, fortalecer um grande aprendizado, de vida, que, não quer dizer, que, se coloque, que eu consiga colocar em prática, mais, que é algo que eu, eu pretendo, continuar refletindo sobre isso, até o ponto de conseguir, é, acertar mais do que errar. Mas, é isso, foi um ano de muitos aprendizados. Eu acho que, esse processo vai se somando, né, mas, eu posso dizer que, assim, com minha consciência de algumas coisas muito interessantes. Não é, veja, eu não estou falando aprendizado de sim, ah, uma teoria, um livro que leu, ou não sei o que não. É coisa, aprendizado de vida mesmo, entendeu? Aprendizado de vida. E você viveu a experiência, para perceber o aprendizado, não é isso? Antes de você entrar, a gente falou um pouquinho disso, porque a Aninha trouxe, que, ela estava aprendendo, que, quando ela fica mais calma, para, lidar com as relações, e tomar atitude, ela, ela percebe que as coisas fluem melhor, e que a intenção que ela queria colocar para 2023, era um aninha mais calma, nesse, nesse lugar. E que isso a gente sabe, desde criança, ah, se a gente agir com mais calma, a gente sabe isso, há muito tempo que a gente escuta na escola, né? E quando ela trouxe a fala, eu disse, dá para perceber, que você vivenciou a experiência, de sentir, agindo na calma, e perceber os frutos disso, ou seja, a gente, como o Buda diria, foi uma experiência direta, pela própria experiência, e não uma teoria que alguém falou, que alguém ensinou, ela viveu e disse, poxa, isso é muito bom, eu quero isso para mim, né? É, algumas coisas, e que eu, que eu noto, que estou sentindo diferente, entendeu? Então, assim, tipo, é uma situação, que eu posso olhar para trás, e ver que, eu consegui controlar mais, alguma coisa, que eu consegui achar graça, né? Achar, sabe? Óbvio, isso aí é uma coisa, não é, não vou, não estou aqui querendo, oh, meu Deus, não, tem muita caminhada, claro, mas, assim, dá para identificar, sabe? Dá para identificar, em outras coisas, tem muito mais coisa para trabalhar, em outras situações, mas, em algumas, a gente vai caminhando, né? Em relação a, pode falar, a gente sempre, só para eu puxar a orelha de um capricorniano, que é sempre, traz sempre esse Saturno tão carrasco, né? Mas, é muito importante a gente olhar para as vitórias, e dizer, caramba, que massa eu poder sentir isso diferente, sabe? Que massa eu poder vibrar comigo, que eu vi que eu consegui uma coisinha aqui, e não olhar isso como uma coisa tão pequenininha, não, sabe? Porque, até porque você, você não tem isso da vaidade, tá? Você não precisa, isso aí, você não tem, esse, essa falha de caráter, não vem em você, entendeu? Muitos de nós temos, isso aí, mas isso aí tu não tem, não, tu pode ter trazido de outra vida, mas está muito adormecido, nunca vi que manifestar isso, não, isso, mas já vi você manifestar o carrasco em você muitas vezes, então, só para puxar um pouquinho a sua orelha de, celebre as pequenas conquistas, pequenas ou grandes, não importa, assim, é, é muito bom, principalmente quando é uma experiência direta, de, caceta, eu consegui esse negócio aqui, ó, ó, eu sentindo isso, meu Deus do céu, parece que é uma vitória muito grandiosa para a gente, porque, a experiência da alma, ela é lenta demais, né? a mente, ela é rápida, ágil, mas a alma da gente é lenta, então, para a gente ter conseguido sentir esse lugar, como disse a Aninha, disse, poxa, foi tão bom agir na calma, eu senti a experiência, então, é, é, é um parabéns dobrado, porque a mente é rápida, mas a alma é lenta, então, para ela ter chegado nesse lugar, olha quanto tempo ela está batalhando, entendeu? Então, não seja seu carrasco, viu? Certo. Para 2023, é, é assim, manter a pisada, tem projetos e mais projetos, mas esse final de ano foi bem legal, assim, essa, essa coisa de pegar aquele tema lá, de última hora, eu voltei a ler umas coisinhas que estavam aqui encostadas, entendeu? Em 2023 é intensificar, né? É como dizia a Marcelinha, né? Disse, Marcelinha falou uma vez, Marcelo Nascimento, de planejamento, eu disse, Marcelo, eu sou o rei do planejamento, fazer planejamento é comigo mesmo, agora executar, adoro fazer um planejamento, adoro, mas executar que é o problema, mas vamos embora, vamos caminhando, vamos caminhando, já falta mais alguém, aí você está controlando aí, né, Tati, quem é que falta, eu cheguei aí depois. Falta, falta a Drake. Só se for agora, a câmera não estava colaborando, vocês estão me ouvindo? Ouvindo e vendo. Ah, agora, não estava colaborando comigo, eu tive que reiniciar tudo. então, a primeira pergunta é sobre o, sobre o que eu tenho a agradecer, né, Tati? Agradecer em 2022. Cara, o que eu tenho mais importante para agradecer esse ano, além de todas as conquistas, no meu círculo íntimo da minha família, né, minha filha, minha esposa, minhas filhas, minha esposa, essa família maior, que é a EFE também, eu considero a minha família, eu tenho que agradecer muito a essas duas famílias, que é uma só, na verdade, por tudo que a gente conseguiu fazer junto. Não é apenas fazer, mas fazer junto. Eu me senti tão, assim, tão parado, acolhido, sustentado, integrado. Foi muito bom sentir a sinergia da gente, sentir a forma como a gente produziu. Sem se preocupar com se estava bom, se estava ruim, a quantidade de presentes nas salas, a quantidade de pessoas nas atividades. Não, a gente só se importou em fazer, e fazer bem, e com quem estava, e com quem queria. Isso, ao longo do ano, eu precisei processar muito. Eu confesso a vocês que, desde a partida do mentor, que eu venho sentindo muito essa evasão da escola. Até que, na última reunião do conselho, Aninha, Céssia, disseram, não, tem que ser com quem está, do jeito que era antes, do jeito que a gente sempre, sempre soube que era para ser, de boca a ouvido, presencial. A gente tem que realmente desapegar do conforto e fazer como a gente sempre fez, com quem está, com quem quer. Eu estava precisando mesmo, sabe, sacudir as coisas desse jeito. Estava muito preocupado em facilitar o acesso, em facilitar a jornada, em facilitar a chegada. ávido por trabalhar, ávido por falar, motivado, mas, ao longo do ano, eu me vi muito em declínio nesse sentido. e nessa reta final, no trabalho final, nessa reunião final do conselho, eu me senti renovado, me senti seguro, por saber que eu vou poder contar com pessoas que eu amo, e que é isso que importa. Não interessa a quantidade, não interessa a qualidade, e agora eu fiquei deslumbrado com o trabalho de hoje. só tinha Feziano, só tinha gente da casa, subindo, enfrentando lá os perrengues, enfrentando lá a dureza que foi, fazer cadastro com pouca cesta, mas ninguém abriu da parada, ninguém sabe, eu vi a Aninha lá recepcionando outras pessoas que vieram depois, e eu fiquei calado, observando, e assim, até eu fiquei em paz. Eu que não recebi cesta, nem ceia, gostei de ouvir Flaminha falando, sabe? Porque eu precisava ver como é que a gente estava reagindo, e a paz de Aninha me contagiou. E aí eu disse, não, é para ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. E o que tiver, a gente vai entregar de coração, e que assim seja. Então, o que eu espero para 2023, é ampliar tudo isso que eu aprendi, em 2022, é intensificar, é fazer bem, fazer melhor, multiplicar os atendimentos no sábado. Eu estava precisando voltar para a mesa, sabe, fazer essa psicologia espiritualista, filosófica, que só existe no meu juízo, mas que eu estou funcionando bem desse jeito, porque foi assim que eu aprendi, comentou, foi assim que eu aprendi com o Negão, e eu estou conseguindo agregar isso, e entregar isso, da melhor forma possível. Tem hora que eu uso tarô, tem hora que eu não uso tarô, tem pessoas que eu decido fazer uma psicoterapia, tem pessoas que eu decido fazer um atendimento, e eu estou me sentindo muito bem naquele lugar ali, fazendo dessa forma, e o melhor de tudo, vendo que a espiritualidade, de fato, está amparando as pessoas que estão passando na mesa. Quando elas voltam, elas voltam com boas notícias, elas voltam com resultado positivo, elas voltam contando que, olha, eu consegui fazer, eu consegui perceber, eu vi que melhorou, eu não melhorou, mas eu estou me sentindo mais em paz. Então, aquilo foi me dando um conforto de saber que amanhecer, que a espiritualidade continua conosco, basta a gente fazer o nosso lado, e eles vão fazer a parte dele. A gente só precisa se colocar como instrumento. Eu tive essa certeza, sabe? Nesse semestre agora, que eu voltei para a mesa. E não foi fácil, não é fácil, a gente realmente sente a carga de se colocar como instrumento. Dói a cabeça, passa mal, você sente milhões de coisas passando no seu coração. Você acha que não vai dar conta, eu achava que não ia dar conta. Enfim, foram muitas coisas para me conturbar, para me perturbar, mas graças à família, eu consegui me sentir melhor, me sentir seguro o suficiente para saber que 2023 vai dar certo. Próximo ano, a gente vai contar uma história muito melhor em relação a tudo que foi negativo agora, e eu estou muito esperançoso e confiando que será assim, e que assim seja. É isso aí. Rinaldo quer falar. Muito bom. Rina, você quer falar? Não, eu queria falar um negócio aqui, eu sei que ficar jogando flores ou missa de corpo presente, mas sobre o atendimento do sábado, aí teve duas pessoas que chegaram para mim para dizer assim, rapaz, agora eu sei, porque o mentor escolheu ele, o cara é bom. Você dá vontade de rir também, porque fica aquela coisa, então será? E foram, tiveram a consulta, né, Edson? O cara é bom. O cara é bom. Edson é, é claro. Mas para botar um contrato, você pode me perguntar. Você pode botar um contrato, você me desumiu? A vizinha foi reclamar assim, ano, que eu era um mau administrador, porque eu não troquei a lâmpada queimada do poste lá. Eu nem sabia que estava queimada a lâmpada do poste. Foi se queixar. Aí, claro que se tivesse alguém falado alguma coisa de ruim, eu não estaria aqui contando, é óbvio, mas o fato é que ninguém contou. Então, eu posso estar tranquilo aqui. Mas é isso, eu acho... Mas se contar, você deve. Você deve. Como é que eu vou poder me melhorar? Como é que eu vou poder me superar se eu não souber? Como é que eu vou trocar a lâmpada queimada se eu não souber que ela está apagada? Aí, como é que se diz? Isso mostra que, tipo, claro, óbvio, que não é e nunca foi uma ideia de substituir, mas que a gente pode ainda caminhar bem, caminhar junto, caminhar forte, dentro desse espírito. É dar continuidade, né, Rina? Sim. Não é substituir, é dar continuidade. Isso. Eu confesso que nunca me senti no lugar de... Eu nunca me senti nesse lugar de substituição. Eu sou muito sereno, já confessei isso várias vezes. e já disse, né, eu estou ocupando uma posição que é equivalente a todos os outros mentores. O fato de o Negão sempre dizer que eu era substituto é uma coisa muito dele, porque eu sei onde é o meu lugar e meu lugar é junto, não é a frente, não é atrás, não é de lado, é junto, né? E eu só consigo fazer porque eu me sinto assim, porque se eu... O dia que eu imaginar que posso substituir Negão, pode me tirar desse lugar, porque aí eu surtei. É, eu... Só para concluir, assim, venho a discordar do mentor nessa colocação, mas no sentido, quando eu falo substituir, não é nem querendo questionar, assim, se poderia, se... É um fato da vida, seja qualquer um, né? Não dá para a gente... E a ideia não é isso, né? A ideia nunca foi... A gente está falando do mentor Esfera, do mentor Hamilton, mas para qualquer outra pessoa não dá para substituir, mas dá para continuar, como o Suzana colocou, né? Mas, de fato, você sempre se colocou assim, mentor, junto, ao lado, mas... que, assim, na minha visão, né? Que consegue ocupar o espaço de... nos guiar, isso aí consegue. Agora, claro que tudo vai ser de um outro jeito, e é isso que, às vezes, a gente tem que aceitar e assimilar, óbvio, né? Vai ser uma guiança do jeito e da forma nas condições que ele pode e que o mentor Adriano pode colocar. Mas está tranquilo, sempre que você se colocou nessa posição de estar junto, de estar lado a lado, isso é algo que eu estou colocando aqui. Mas, enfim, é como o Suzana falou, dá oportunidade, né? Eu acho que 2023 está chegando aí e a ideia de a gente conseguir junto caminhar, apoiar um ao outro é uma ideia potente, então é uma ideia muito forte e é uma ideia que sempre, sempre vai nos ajudar. Sempre, sempre. É, Drik, só reforçando isso que você disse, né? Hoje eu falei com Rosinete, o nome dela, não lembrava o rostinho dela que ela falou no WhatsApp quando eu postei o atendimento psicológico que ela dizendo que estava precisando, né? Aí eu disse, olha, não sei se você sabe, mas eu ofereço duas vagas de terapia num mês, tá, 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 se você quiser eu posso lhe atender, bererê, bererê. E, é, aí ela disse assim, olha, eu não tenho do que reclamar dessa escola, eu me sinto tão acolhida quando eu deito ali naquela mesa do reiki que eu recebo aquele reiki, parece que eu estou recebendo um abraço, aí disse também da consulta com você e disse que ela teve muito, que está com muito desafio assim com a coisa da coluna, né, é, e que sempre é muito bem atendida, que assim, que ela não sabe o que seria sem ela receber esse amparo, que o plano de saúde dela, que é o SACEP, sei lá, está com dificuldade para marcar psicólogo, que é menos tempo e tal, e que como aquele atendimento está ajudando ela, sabe, e que ela leva a filha também, né, então ela só tinha a agradecer, assim, estava falando comigo agora, então só reforçando aí isso que você trouxe, tá, que mesmo que a gente atenda bem menos pessoas, não importa, aquelas que a gente consegue chegar e atender, né, para mim foi muito feliz também as notícias que você me deu daquela pessoa que você mandou eu atender, né, e saber da força que ela, né, eu só fiz uma sessão com ela, ela fez algumas com você, não sei se ela fez reiki, e ela tomou a força da vida e seguiu um, né, e foi muito bom para o estado que ela estava e onde ela chegou, nossa, me fiquei muito contente, muito contente, sabe, é muito bom. E realmente foi uma coisa muito surpreendente porque ela chegou muito arrasada, a gente sabe, né, e foi muito bom ter dividido esse tratamento e ver que o resultado foi, superou minhas expectativas, eu achava que ia levar mais tempo, mas não, ela conseguiu se reerguer, não é que ela, é o que, cortou, tá, eu confesso que até as minhas, né, porque para o estado que ela estava, do jeito que você mandou para mim e para o que a gente conversou e ela ter saído daquele lugar e tomado a força e dizer assim, e agora eu vou tomar a decisão e vou, uau, foi muito, né? E para vocês entenderem, não se resolveu os problemas, não, a gente não estava lá para resolver os problemas dela, não, na verdade, continuou, né, separação, família, filho, marido, continuou, todos os problemas que estavam lá, mas a pessoa agora que está enfrentando aquilo é outra, não é a pessoa que estava querendo, né, abrir mão, desistir, não está mais ali. só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, que a gente não está falando quem é, a pessoa chegou com ideações suicidas, né, pelo processo que estava falando, de que estava até receoso, né, Tati, será que vai ser bom essa sessão assim, tal, tal? Eu disse, olha, vamos ver. E foi muito bom no final quando ela virou e disse assim, olha, eu percebi que eu tenho outras alternativas do que a Adriana conversou comigo e do que você acabou de me mostrar, eu não tenho só essa alternativa, né, então, nossa, que resposta, né, tão bonita, só o trabalho da respiração, do FT, muito bonito, e tomou a força da vida, foi, decidiu separar, se fosse embora, tomou a força dela, entendeu? Isso mesmo. Oi? Isso é só para dizer, o potencial que a gente tem de uma terapia combinada, como a gente tem, e como a gente é feliz por na escola ter reiki, ter FT, ter psicologia, ter tantas coisas na nossa disposição, tantas ferramentas que a gente tem a ofertar mesmo. Isso é, eu acho isso o máximo. Fala, Céssia. Céssia, levantou a mãozinha. Se convidar essa pessoa para alguma aula? Eu não, eu convidei que tem, mas não convidei, não, para a aula, não. Será continuar? fazendo tratamento, aparecendo, convidem. Eu acho que é uma boa. Em janeiro, quando voltar esse presente, acho que vai precisar começar a encaminhar o pessoal de tratamento, porque essa daí mesmo talvez seja uma boa para a turma de sábado. Porque se ela já abriu a mente com tão pouca ajuda, ela tende a expandir muito mais. A história dela não é diferente de tantas que a gente recebeu, de tantos de nós, né? Susana, fala, Sui. Colocou aqui, né? Eu pedi para o pessoal do Facebook também dar uma participação, já que está encerrando essa fase de Facebook daqui a pouco, e algumas pessoas não vão poder mais assistir, né? Edilene colocou aqui, sou grata por tudo em 2022, foi um ano incrível, de muito trabalho, de muita aprendizagem espiritual, que me fazem crescer de uma forma grandiosa, respeitando minhas escolhas e escolhas alheias. Em tudo busco aprendizado, porque nada se perde e estamos em constante aprendizado. Somos eternos aprendizes. Que venha 2023, tão bom quanto foi para mim em 2022. Em minha evolução, devo a fé. Gratidão é a única palavra para esse momento. Beijos. Beijo, Edilene. Nossa Rapunzel. Beijo, Edilene. Pode continuar, Tati. Não, eu estava só trazendo esse relato que foi muito impactante, né? Tem outras pessoas que você está encaminhando, que eu estou aguardando. E é isso. Foi só um complemento para a sua fala, viu? Obrigada. Mas o que ele queria dizer foi que pode continuar a aula, não foi, Drig? Ou Drig que está conduzindo? Não. Pode continuar. Porque quem está conduzindo é Tati mesmo, né? É Tati. Eu vou te dar um comentário. Não, não vou te dar um comentário. Não, não vou te dar um comentário. Porque eu achei, deixa eu explicar. Eu achei que quando o Céssia chegasse, ela ia continuar a aula, entendeu? Mas... Não sou você posto, Céssia. Pode ser. Você, como sempre, mandando também. Olha, graças a Deus, de aula de palestrante, a gente está bem servido. E como a gente fez o planejamento do ano que vem, que eu acho que deve ter sido comentado já aqui, que a gente colocou pessoas para tomar conta de um mês. E ela que se vire. Se não quiser dar aula, bota em visitante. Mas para ficar um coletivo, né? Administrando. cada um que pega o mês. E a Tati nem estava na reunião. E eu empurrei para ela o mês, acho que de agosto. Se eu não me engano, não foi? Eu disse agosto e Deus. Eu queria fazer, como a proposta da aula hoje era fazer também, de certo modo, uma volta, né? Um retorno às raízes, um retorno ao passado para a gente poder lembrar e pegar fôlego para 2023. a pergunta que eu tinha pensado é das pessoas que estão aqui e aí também quem está no Face pode registrar que Suzana lê. Qual é a cena ou a situação que você lembra do comecinho da sua jornada na EFER? Uma cena que você vivenciou ou uma aula que lhe marcou? Porque pode ter sido uma cena no caminho da luz, alguém que você conheceu, uma conversa comentou. Linda. Aí eu quero que cada um volte para os seus primeiros dias na EFER. pode ter sido a consulta que foi uma cena inesquecível. E aí eu vou deixar... Aliás, não dá para deixar livre aqui, né? Eu vou chamando e as pessoas desativam o microfone, ativam o microfone. Núbia, está aí ainda, Núbia? Pronto. Lembra dos teus primeiros dias de EFER. Seja qual que tenha sido, rei que consulta a aula, conversa com o negro, uma cena que você nunca esquece. Poxa, agora fugiu da minha mente. Vou chamar a Déia, vai pensando então. É, manda a Déia. Responda, viu, dona Núbia? Mas você aí está ruim para você e está bom para mim, não é bonita? Com certeza, quando falo em negro, quando falo em escola, você lembra de uma cena específica. Eu sei que são muitas. São muitas. Então, de supetão, é um pouco difícil. Mas a primeira vez que eu fui me consultar com o negro, entrei na sala, né? Isso praticamente há 24, 25 anos atrás. Jovenzinha, né? E ansiosa, né? Toda. Serelepe, ansiosa. Ah, minha filha. Por engano, quando eu sentei na cadeira, ele simplesmente olhou para mim e disse, se você veio aqui para colher respostas para o futuro, aqui não fazemos isso. Ô, mulher, foi um baldo de água fria. Foi um baldo de água fria. Mas depois, com o passar do tempo, com os anos na escola, com tudo que aconteceu durante esse período, foi que eu vim, né? entender o que ele quis dizer. Entendeu? É, foi impressionante. Eu nunca me esqueço disso. Eu saí, eu saí toda tristinha da sala, entendeu? Porque eu não obtive a resposta que eu queria. E praticamente, ele disse, a resposta que você quer está em você. Mas só que, inexperiente, mas eu não tinha como. Aí me marcou, me marcou muito. E existem outras coisas também que no decorrer do caminho. É muita coisa, né, Déia? É muita coisa. No caminho aí da aula que eu for me lembrando, aí eu vou colocando nos comentários. Eu acho que tem muita coisa. Sim. Na minha cabeça mesmo, o Déia falou do primeiro dia de consulta. Eu acho que todo mundo lembra da primeira vez que foi para a consulta. Teve muita. É muito difícil eleger só um momento que foi emocionante. Mas como o Déia falou de consulta, eu não vou falar nem da minha. mas eu levei uma amiga uma vez que nem é... É uma pessoa espiritualizada. É um espírito lindo, mas não é uma pessoa espírita. Nem gosto muito da ideia de reencarnação. Nem concorda que seja assim. Queria que fosse diferente. Não gosto muito dessas questões, sabe? Mas é um espírito lindo. E eu levei ela para a consulta. Ela entrou, mas ela ficou tão emocionada. Ela chorou na consulta que ele, na época, eu ainda não frequentava a escola. Ele mandou chamar quem estivesse com ela. Se estava com alguém, ele pediu para entrar. E aí, essa consulta foi muito... muito linda, sabe? Falou do pai dela que tinha morrido e tudo mais. Já fazia um tempo que o pai tinha morrido. Relativamente certo tempo. E eu lembro muito dessa consulta, porque se ela se emocionou, eu acho que aquilo fortaleceu mais alguns questionamentos que ela pudesse ter e em relação à espiritualidade, assim. Mas, enquanto o Déia foi falando, me passou tanta imagem do negro brincando das ondas que ele tirava, porque eu adorava ver ele tirando onda com a galera, porque mostrava que ele era uma pessoa comum. E quem eu conhecia chegava nessa cena, né? Ficava assim, né? É estranho, mas ele era da gente, ele era do povo, ele era uma pessoa comum ao mesmo tempo. Mas eu lembro de cenas de Caminho da Luz que emocionou, de resgate. Mas eu vou deixar todo mundo citar, então é para citar uma só. Rina, qual é a cena que você vivenciou e que não esquece? Assim, do comecinho, do comecinho, tem algumas que eu me lembro, assim, que eu não esqueço, que é tipo, teve um Caminho da Luz que foi numa praia, eu acho que foi naquele hotel de Cristina Meira Lins, que ela organizava e tal, e teve uma hora que estava, não sei se estava, era uma hora livre, né? E estava todo mundo tomando banho de mar. Só que o mentor estava um pouquinho afastado, sabe? Aí eu fui para perto dele. Ele falou alguma coisa, tipo assim, olha, já que você vê, fica aqui e tal, não sei o que, tipo assim, meio que tipo, elogiando o fato de eu ter ido até ele, embora, eu acho que de repente até o fato é que ele queria ficar sozinho, né? Mas, mas eu lembro dessa cena. Teve também as conversas que tinham quando acabava a aula, antes da, na casa anterior, que tinha aquela sacadazinha ali, né? tipo um terraço ou uma sacadazinha, né? Ele ficava ali e tal. Eu me lembro também de uma aula de domingo, sim, até ele ganhou um presente de uma pessoa e me deu, essa caixinha tem até hoje. Inclusive, tem também uma rosinha de plástico azul de uma atividade de domingo que a Adriana me deu, também no comecinho da escola. Mas tem uma coisa particular que, assim, eu nunca esqueci, foi a primeira aula que eu fui no sábado, que foi uma aula de Beto Borboleta, porque ela fez uma, uma contação do livro Bairro dos Estranhos, Bairro dos Estranhos, ou Bairro dos Estranhos, alguma coisa assim. Bairro dos Estranhos. E foi uma aula muito, muito interessante, assim, tipo, eu até estava, eu estava lembrando disso essa semana, pensando assim, foi um cartão de apresentação perfeito. Tipo assim, claro que a pessoa que vai, não vai mais, não sei o que, tem N fatores, né? Mas se fosse, vamos assim, se fosse uma coisa assim, vamos vender a ideia, vamos tentar convencer, ali seria perfeito. Porque realmente foi uma aula espetacular dela, na contação de história. Mas se fosse para vender, me desculpe, então eu vou contar a minha primeira aula também, que a minha primeira aula era a aula de qual era a melhor família para o pessoal eleger. Um grupo ficou responsável por eleger. E quando eu cheguei lá, era um tema da família de Adriano. Foi o meu primeiro dia de aula. Era o pai, a mãe de Adriano e ele. Aí, venderam bem que eu fiquei. Vamos ver a outra pessoa. Só para não ficar na parte, vamos dizer assim, positiva, tem uma parte também que, tipo assim, algo que, por uma besteira, não vou dizer que foi só isso, mas que, de uma certa forma, assim, algumas conversas na postura que eu fiquei no papel de julgador e acabou que, por besteira, eu comecei a faltar, comecei a me ausentar e foi, virou uma bola de neve que virou vários anos, né? Então, assim, por ter julgado, por ter, não foi nenhum mentor, não, tá? Mas, por ficar naquela coisa, assim, de besteira, de lezeira. Não foi cesse, nem foi cesse. Como é? Nem foi cesse. Não, pronto. Eu posso dizer que não foi ninguém que está nessa sala virtual. Senão, ele não estava acabando aqui. Mais do que isso, eu não posso dizer. Eu vou dizer logo que vai ficar cravado e a gente vai entrar em uma pessoa, entendeu? Tem alguém do Face. Mas, tem alguém que está no Face. Minha lama, serve para a reflexão de quem não está nessa sala. Se caiu. Esse julgamento de rindo aí, eu passei, ó. Passei. Diz tu, Tata, a tua cena inesquecível do comecinho. Rapaz, eu sou uma memória muito ruim, muito ruim mesmo, assim. Minha memória é péssima, péssima, péssima. Mas, talvez, o que te fez ficar? Alguma coisa marcou? Alguma... É porque, assim, eu lembro que a primeira vez eu fui para a escola foi em outubro de 2005. Eu tinha acabado de sair da escola aberta, né? Céssima já falava da escola. Eu saí da escola aberta, eu acho que foi em maio, parece. Eu tinha começado na fundação Tino Ventura em agosto e Céssima trabalhava no Corém, parece. Aí, eu comecei a... Aí, eu peguei Céssima para ir. Aí, esse é o meu movimento de sempre, né? Aí, eu começo. Vamos, seu João! Vamos, tia Roberta! Eu sei que eu saí levando tudo que era gente. E isso era nas quinta-feiras ainda, viu? Eu lembro que eu... A sensação que eu tinha indo nas quintas-feiras era... Meu Deus do céu, eu nunca entendi nada da Bíblia na vida. E aí, quando o nego começava aquelas explicações dele que eu não vou lembrar de nenhuma, mas eu fazia. Meu Deus, ler a Bíblia assim deve ser maravilhoso, porque agora eu estou entendendo o que ele está falando que está por trás dessas histórias, né? Que é o que ele queria dizer com aquilo, que não é o que está escrito na história, tem outra coisa para contar que eu não estava entendendo, né? Então, lembro de passar a gostar de escutar essa história, mas não gostar de ler a Bíblia. Lembro que... eu sei que era que era um encontro espiritual muito grandioso na minha vida, porque foi no momento que aconteceu um grande desafio na minha encarnação, né? Que era o nascimento de Lara, né? E que não... Como todo mundo sabe, não era algo planejado, então eu ia viver algo desafiador quando recebesse aquela notícia, né? E eu estava começando a minha amizade com o Sérgio naquele período, assim, né? A gente estava há um tempo na escola aberta, mas foi o período que a gente se aproximou, foi exatamente quando eu saí da escola aberta. Aí ela me carrega para a escola. Eu só... O que eu mais lamento é que eu não continuei indo quando estava grávida, porque eu fiquei escutando as pérolas de todos ao meu redor, né? De Walter, de paiho, de mãeho, dizendo que era longe, que não sei o quê, que como é que eu vou e grávida agora, não, não, não. E lembro que em abril, ou seja, veja como foi rápido, em abril eu entrei na escola, minto, em outubro de 2005 eu entrei na escola. Quando foi em abril de 2006, em outubro, minto, em abril, dia 8 de abril, eu já estava com a notícia da gravidez, chegando, numa quinta-feira à noite para dizer a Nego, Nego, eu estou grávida. Lembro muito, lembro de Mari mandando bilhetinhos para mim, todo mundo imaginando o que aqui ia ser, então assim, quem seria eu sem essa família, né? Num momento tão que minha, minha, meu desafio kármico, vamos dizer assim, estava iniciando assim, então foi um grande presente para dizer assim, ó, a gente vai te dar um desafio, mas a gente vai te dar uma rede de apoio em uma rede de abrir a mente e tipo assim, tu não tem noção que tu vai ganhar porque tu topou esse babado, entendeu? Foi mais ou menos. Então, eu conecto o momento que Lara chegou, né, a isso, assim, ao meu início da jornada na escola de filosofia, eu conheci a escola de filosofia, né? É isso. Que massa. Su! Rapidinho, rapidinho, Céssia. Fala. Sabe o que eu adoro, que tipo assim, Tati fala e mexe a câmera, isso é a cara dela, a intensidade dela, né? Quando ela estava falando agora, que a gente ia vendo e balançava, isso é Tati Lucas, isso é intensidade. Ainda mais que tu tá com o celular, não tá com o computador, né? Sim, eu sei, não combinaria, não combinaria, exato, não combinaria ficar paradinho. Agora, queria só... É cheio de efeito especial. E vocês que não viram aí, que chegaram depois, os atrasados do Enem, olha só o que tem na minha cama agora aqui, viu? Dá licença. Lindo. Eita, que lindo. É. Marcando 19. É, gente, aí quero ver que esse 19 não fica na minha vida eternamente, agora na cabeçera tá. Nossa. Eu queria só lembrar, Céssio, mais duas coisinhas, que tipo assim, eu escutava muito, aliás, escutava não, ia ficando, quando ia ou quando tava voltando, vez por outra na escola, logo no início, aí eu cantava a música O Corpo da Gente. Era a única que eu tinha decorado, né? E aí eu cantava muitas vezes. E outra coisa também, é que, que é uma coisa também que eu não esqueço uma cena, é que um dia voltando da escola, não tem aquele posto policial ali, eu não sei se é em Sucupira, por ali, né? Aí eu tava voltando, aí eu fui parado, certo? E, engraçado, eu tava voltando da escola, né? E eu tinha uma, o caderno que eu usava, o bloco de anotação que eu usava, era dentro, como se fosse uma pastinha com zíper, sabe, que abria, eu tinha ganho de presente, vinha uma canetinha e o bloco, e aí eu usava pra ficar escrevendo na aula, né? E aí, essa pastinha, ela tava no painel do carro. Quando o policial me parou, aí, acredito que ele olhou pra essa pasta, que lembrava uma Bíblia, mas nem era uma Bíblia, até podia estar com uma Bíblia, né? Mas não era. Aí foi ele parar, meio que olhou pra a pastinha, e disse assim, pode ir, irmão. Aí eu, e eu não esqueço, eu não esqueço, o cabelo do que tu tava voltando da escola, podia ser até ser uma Bíblia, de fato, Mas não era, mas desse, pode ir, irmão. porque tu não tinha esse cabelo de saibaba, que o cabelo era curto. Com certeza, com certeza. Senão ele não achava que era irmão. Pode continuar. Suzana. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu espero que chegue do jeito que eu quero que vocês vejam. Tá chegando aí a foto? Tá. Pronto. Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Nesse mesmo Caminho da Luz aí, Drik, Mai, Foradão e Eva, porque eu não tenho foto aqui. Não, não faça isso não. Se tivesse, não precisava, né? Mostrava. não precisa. O momento é todo seu. O momento é seu. É na outra escola. Esse é um dos momentos da escola, né? Que, que, lá no comecinho que a gente entrou, né? Acho que foi em 2008. Isso é só. Caminho da Luz. Tá ótimo. Combinando. Não, foi a minha gente. Isso aí foi, assim, o que eu sinto falta é esse momento de ter atrás dos Caminhos da Luz. Su, deixa eu dizer uma coisa. Diga. verdadeira. Que na época eu não ia lhe dizer nunca para não lhe desagradar. Diga. Mas esse Sansão ganhou de 10 a 0 para a Dalila. Não adiantou você se maquiar. Ah, minha filha, mas é porque esse Sansão é Sansão, né? Dalila, coitada. Quem é Dalila na fila? E aí a gente também tem outro momento aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar. Ah, eu detesto esse computador mesmo. Pelo amor de Deus. Eu quero passar para a próxima foto, ele não vai. Essa foto está o máximo, gente. Deixa eu pegar aqui, por aqui mesmo. Outro momento, né? Marcante, inesquecível, registrado, porque foram tantos, né? Esse aqui, atrás de mim, está Mari, está Drik, à minha frente está Eliane e Alcione, me entregando o Menino Jesus, né? Na realidade, elas estavam vestidas de cegonhas, de cegonhas, né? Olha, Eliane, Então isso aí foi um caminho da luz, onde a gente não sabia, mas a Rafinha já estava a caminho, e a cegonha vinha avisar, né? Eu estou chegando. E até hoje eu tenho, né? Essa, essa cestinha aqui com o Menino Jesus, e eu lembro que, vejam como são as coisas, viu? Quando eu recebi essas cegonhas, né? Me entregaram essa cestinha, nesse caminho da luz, dizendo que aquilo ali era para mudar alguma coisa na minha vida, que era para o Menino Jesus fazer, diga aí, senhora, se eu estou errada, que era para o Menino Jesus, né? Abençoar, e que não significava que era beber, não. aí passou a Suzana, né? Rafael já estava com uns 5 anos de idade, não, estava com uns 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, eu disse o mentor, eu posso, eu senti assim, sabe? Na realidade, eu sonhei, que Nossa Senhora aparecia para mim no sonho, e ela dizia assim, você precisa entregar essa cestinha com o Menino Jesus, aí eu fazia, eu tenho que entregar para quem? Ela fazia, tem que entregar para a Maia Linha, eu digo, tá bom. Aí eu falei para o mentor, disse, mentor, posso entregar para a Maia Linha? Ele fez, não, você tem que ficar com ela, mas no sonho, ele disse, não interessa, o Menino Jesus está entregando a você, você tem que cuidar dele, não é para entregar a ela, aí ela vai determinar a Maia Linha, gravida, eu digo, rapaz, essa cego é mentirosa, disseram que não era bebê, olha, aí já chegou, né? Eu acho que a diferença de idade entre Gabi e Rafinha é entre 1 e 2 anos, por aí, eu sei que foi mais ou menos nesse período, mais ou menos nesse período, mas se você não fosse passar a cesta para mim, aí eu ia vir na frente, não era para você, Rafinha estava aí, não sempre mesmo, não é, mas Rafinha já estava na barriga quando recebia a cesta, aí eu tive o sonho, era para eu te entregar a cesta, no sonho, nossa senhora dizia que era para eu entregar para você a cesta, que era a Gabi que estava vindo, a Rafinha não tinha nascido, eu não me lembro qualidade de Rafinha não, eu sei que o mentor disse, não, é para você ficar com essa cesta, você está querendo correr da parada, eu disse, não, tá bom, vou ficar com ela, está aqui guardada, do mesmo jeitinho, que elas entregaram com esse saquinho aqui, as fitinhas, do mesmo jeitinho, está guardadinho, no nosso altar aqui. Muito bom. Agora sim, falando de momento não registrado, certo, só para concluir, a primeira aula que a gente assistiu na EFE, foi uma aula que ela era, vamos dizer assim, era a última aula antes do sábado do Caminhão da Luz, e aí, depois do Caminhão da Luz, a gente começou a ir de verdade, então o mentor disse assim, próximo sábado vocês não vêm, porque é Caminhão da Luz, vocês chegaram agora, então vocês não vão entender nada, deixem para vir, no próximo, aí quando a gente foi, aí o mentor falou assim, tem uma criança, e eu cheguei lá, com esse propósito de engravidar, tem uma criança, que está querendo muito, muito mesmo, veio conversar comigo, ela quer muito encarnar, mas eu disse a ela, que não era a hora ainda, que a árvore ainda não estava pronta, ele não falou isso olhando para mim, ele não falou isso se direcionando para mim, mas eu tinha certeza, ele estava falando para mim, entendeu, ele estava falando para mim, a árvore ainda não está pronta, eu preciso adubar, eu preciso ajudar essa árvore, para que você nasça, de um local, que você possa frutificar, possa florescer, possa dar tudo para você, e eu tenho certeza, que ele estava falando isso para mim, com certeza não era só para mim, mas ele estava falando isso para mim, eu senti, entendeu, e esse momento assim, foi muito mais do que na consulta, para mim, ele estava falando diretamente, entendeu, explicitamente, e eu disse, Eduardo, ele está falando para a gente, isso é para a gente, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ser adubado, para que a gente possa trazer, esse espírito que vai encarnar, como o filho da gente, a gente ainda não está pronto, então vamos parar de ansiedade, vamos esperar que a hora certa chega, e aí depois de alguns anos, chegou de verdade, é isso, quem eu tinha chamado, Núbia lembrou da história, da cena Núbia, Núbia, na sexta, aí tinha, vai, suba, eu mandei ele subir, porque só tinha mulher, mas mandei ele subir, porque ele ficava, foi muito engraçado, eu chorei quando eu estava me lembrando disso, era muito engraçado, porque André ia desabafar, e ele, mas ela está certa, aí ele não, sabe, aí nisso ficou aquela amizade, ficou aquela, meu Deus do céu, e nas consultas, quando eu voltei para agradecer, na consulta, porque assim, eu já tinha vindo para a escola, há vinte e poucos anos, meu menino tinha, meu menino tinha vinte e seis, meu menino tinha três, aí eu fui, uma consulta assim rápida, e não fiquei, aí depois de dois mil e seis, aí eu fui, e eu fiquei na consulta, aí depois, fiquei um tempo, e fui conhecendo outros religiosos, como o pessoal da quinta sabe, aí eu disse, não, agora eu vou para a escola, que aquela menina, Sandrinha, disse a mim, vai Núbia, vai que tu está com essa dor na perna, eu tinha uma dor na perna, passou, então tu vai que vai passar também, aí eu peguei e fui com Sandra, aí fiquei, estou lá até hoje, acho que faz uns oito anos, uns oito anos, eu acho, mais ou menos isso, porque até outra estava sem rumo, aí eu disse, não, eu tenho que arrumar o rumo, eu conheço todas as religiões, mais ou menos, né, aí foi que eu fui para a quinta, me ofereci para ir para a quinta e fui, e agora eu sei onde eu estou, sou espiritualista, sou universalista, e graças a Deus eu estou bem, e tudo que eu consegui foi por causa da escola, eu consegui minha filha, consegui muita coisa, muita coisa, muito amigo, muita pessoa que eu amo, é onde eu me encontro. amém, amém, tem, é de, é de Lene logada, não sei se é Lene, ou oi, essa é a sua eu mesma, diz aí Lene, tu deve ter muita cena, mas eu quero uma cena, ou, eu busquei a mais antiga que tinha, eu fui buscar a mais antiga, aí eu me lembrei do segundo, da segunda vez que eu voltei para a mesa, que foi após 21 dias de oração, né, do primeiro, do primeiro encontro com o negão lá na mesa, aí, no segundo encontro, ele foi, perguntou para mim, falou da quinta-feira, e perguntou se eu estava disposta a aprender, aí eu disse, então, ele disse, não, porque nas quintas-feiras, é o dia de consciência cristã, aí foi, explicou a sala, aí eu disse para ele, que eu não tinha condições financeiras de ir, ele disse, isso é o de menos, eu só preciso que você esteja disposta a aprender, eu disse, eu estou, aí ele foi, botou a mão no bolso, tirou o dinheiro, e me deu essa ajuda de custo para as passagens, e depois surgiu aqueles valizinhos de papéis ainda, aí foram surgindo doações, e aí foram todas as quintas-feiras da minha vida até hoje, e cada quinta-feira lá atrás, significou muito, eu acho que eram aqueles feijãozinhos de João e Maria, que eu saí apanhando, que foram muito grandiosos, e fez muita diferença na minha vida, só gratidão, por cada sentimento naquela quinta-feira, a você, o Wilton, Cris, Ninho, que estava em sala de aula ainda, e está aquele do violão, que eu esqueci o nome dele, Emerson, foi aulas maravilhosas, as primeiras lá de trás, foram a base de tudo, só gratidão. Oba, eu fico vindo as histórias, só de ver as histórias de cada um, eu já fico me emocionando aqui, da hora que eu estava aplaudindo, só com as mãozinhas de longe, porque eu sei que a escola é formada por essas histórias, né, cada um, com uma coisa linda, deixa eu ver outra pessoa que faltou, Sione vai ter a história do Arco da Velha, quando a escola ainda era preta e branca, Sione, tu lembra a cena mais antiga aí, que te marcou, desses 300 anos, não sei se ela está ouvindo, eu vou perguntar a Drik, que faltou, eu não fui ainda não, é, eu vou perguntar a tu, quando ela tiver, ela fala, é porque eu mento assim para o outro, é, mas fala Drik, você tem que parar com isso, para não deixar por outro, foi, é tão interessante, porque é uma coisa tão simples, que na época, é claro, eu não tinha essa consciência, mas hoje, eu penso assim, é porque já tinha que ser mesmo, né, eu gosto de pensar assim, que a gente já se conhecia, e por isso foi tão intenso, precisou de tão pouco, para me conquistar, né, eu precisei três vezes, três sábados seguintes, para conhecer Negão, porque eu fui na época de eleições, e naquela época, ainda era lá na escola de 1923, Maeli me levou, é, para eu conhecer o grupo, conhecer o mentor, aí no primeiro sábado, ele não estava, porque ele estava trabalhando, no segundo sábado, ele saiu rápido, no terceiro sábado, também, aí quem dava aula no lugar, era Nilson e o Hilton, que assumiam a aula, né, e precisou, no terceiro sábado, é que eu consegui falar com o Negão, Maeli conseguiu me apresentar a ele, e nos outros três, eu nem vi, nem consegui ver, e depois da aula, depois de toda a cerimônia, depois de tudo mais, no final da aula, na hora de ir embora, aí foi Maeli, chegou junto, e me apresentou o Negão, e a única coisa que ele fez, naquele dia, foi pegar as minhas duas mãos, olhar para mim, sorrindo, aquele sorrisinho que ele dava, assim, né, olhando para Maeli, pegando a minha mão, olhando para Maeli, sorrindo, aí depois olhou para mim, e disse, gostei de você, pronto, foi só isso, bastou isso, para eu me apaixonar, pela ideia, pela pessoa, pelo lugar, por tudo, e não deixei mais, de ir, no dia seguinte, eu já estava lá, já botando de novo, conversando, um bocado de abobrinha, com o Negão, e todo sábado, e todo dia, e a hora que eu podia, eu queria estar junto, queria estar lá, foi muito intenso, aquele primeiro ano, muito intenso, e daí, eu nunca me esqueço, né, nesse momento singular, tão simples, né, tão rápido, porque eu nem disse nada, eu só sorri de volta, agradeci, e fui embora para o Moreno, de que coisa, ou seja, um diálogo, de cinco segundos, uma frase, que mudou a minha vida, completamente, uma relegação, imediata, né, é, eu só olhava assim, para não assustar, eu só olhava assim, para não assustar, que se ele dissesse, naquele dia, tudo isso, você não voltava, ocorria o risco, e ele é assustado, daquela época, se você fosse o Adriano, daquela época, e eu visse tudo isso, que aconteceria, ia ter medo, não o Adriano de hoje, claro, aí deu só um olhazinho, aham, eu sei o que você fez, no verão passado, eu sei o que te aguarda, gente, é, acho que o senhor, não conseguiu ativar o microfone, a outra pergunta seria, eu pedi para eu colocar essa foto, linda, é com Lara, né, é Lara, e essa foto, eu olho, e penso assim, caramba, quando eu entrei, na escola, ela nem estava, né, e, eu não vou conseguir falar, e ver ela nascer, crescer, ter sido, é um tipo de imagem, que não precisa de palavra, não, só precisa de contemplação, é, lindíssima, você foi, e ainda para mim, é, é um presente, eu acho que está guardado, no coração dela, e, quando for o momento certo, esses pouquíssimos diálogos, que ela teve com ele, hão de, de surgir, e guiá-la, e serem ressignificados, né, Tati, no tempo certo, à medida que outras pecinhas forem encaixando, né, porque, nem tudo, nem toda informação que chega, é processada na hora, como a gente teve dos nossos pais, por exemplo, só que, quando acontece uma coisa mais para frente, é que aquilo completa o sentido, então, é isso, é linda essa imagem, gente, a pergunta seria e será, a que eu vou fazer, porque tinha, tinha muita coisinha no roteiro, mas, como a gente não se prende, porque, era uma aula participativa, que a gente queria trocar essa energia, dar um espaço para cada um falar, não é obrigado cumprir o roteiro, mas, eu vou fazer a pergunta, e, à medida que cada um se sentir, chamado, responde, que era, como, principalmente, porque em 2023, a gente está voltando, com todo o gás, para as aulas presenciais, geral, em 2023, o que é, com o que é, que eu me comprometo, em relação à fé, em relação à minha evolução espiritual, cada um diz como pode, eu me comprometo a, em relação à fé, e em relação, à sua evolução, quem tiver a vontade, liga o microfone, eu não vou indicar, inclusive, eu vou silenciar, porque eu não quero pressionar, eu quero que a pessoa sinta, e fale. Eu vou começar, porque, para mim, é o de sempre, não podia ser diferente, eu me comprometo, a ser o melhor possível, todos os dias, no início, era só uma frase, no meio, foi sentido, e agora, é o que me guia, então, não posso mudar isso agora. Bom, estou me comprometendo a, a continuar os atendimentos do reiki, viu, nas quartas, e aos sábados, e quando precisarem de mim, assim, para alguma coisa, alguém for faltar, alguma coisa, aí, só é, dá uma palavrinha, se eu estiver livre, inclusive, alguém que está me devendo, dois abraços, né? Eu, eu, estou me comprometendo, com o reiki, comprometimento total, em geral, e, vou pedir a Deus, e a mim mesmo, ter forças, para me comprometer também, com as aulas aos sábados, eu preciso, eu necessito. Muito importante, ideia, e aí, eu vou lembrar, uma coisa que Negão, batia muito na tecla, quando alguém, realizava um trabalho, na EFE, que queria estar na consulta, que queria estar no reiki, em qualquer lugar, ou até dar um curso extra, às vezes, de yoga, de outra coisa, ele dizia, tem que estar na sala de aula, e quando ele dizia isso, era, geralmente, a sala do sábado, que ele priorizava, que ele dizia que era a aula oficial, aí, quando alguém, deixava de frequentar o sábado, eu disse, vou tirar da mesa, porque é no sábado, que você se abastece, para ter a condição de estar na mesa, aí, sempre, com o passar do tempo, ele parou de pegar mais no pé, em relação a isso, a horária, a faltar caminho da luz, mas, foram muitos anos de escola, e eu escutei muito ele pegando no pé, se não frequenta a aula, tire das outras atividades, que a escola não é outra atividade, a escola é aula, então, você precisa dessa informação, para dar condições das outras, claro que, que foi um processo, que ele tentou educar, e depois ele deixou livre, cabe na consciência de cada um, saber a importância da aula, eu fico muito feliz, quando você diz isso, porque, realmente, quem fez a gente, foram as aulas, quem deu essa fortaleza, que a gente tem hoje, em relação à escola, foi estar sentando a bunda, na cadeira, para aprender, e, assumir compromisso, também, de compartilhar, aí, eu vou aproveitar, para falar, então, eu me comprometo, em 2023, com a EFE, tentar, preencher os espaços vazios, né, como o Drik, bem disse, ele só consegue, fazer a função dele, se ele souber, que tem alguns braços, prontos ali, para, na hora do espaço vazio, preencher, que é nossa obrigação, na verdade, não é um favor, não é uma, é nossa obrigação, nós somos um só, somos todos um, então, quando um não pode, o outro tem que estar pronto, tem que ter uma reserva, tem que ter um banco de reserva, então, eu me comprometo, a tentar preencher, esse espaço vazio, me comprometo, a continuar no plantão do reiki, me comprometo, junto com o Rinaldo, a tentar levar, as aulas da quinta, e me comprometo, ser o melhor possível, todos os dias, e aí, esse, também, responde a outra questão, em relação a evolução espiritual, pessoal, também me comprometo, a ser o melhor possível. Eu me comprometo, em 2023, a continuar aplicando o reiki, né, nas sábados, que é o dia que a gente tem, possibilidade de se locomover, e continuar, claro, participando das aulas do sábado, da melhor forma possível, né, assumindo o tema, assumindo o mês de tema, né, Céssia, seja convidando, delegando, né, e a gente compromete a sempre lhe indicar, como ele fez. É, né, daqui a pouco ele vai dizer os compromissos dele, mas, é, ele que conseguiu chegar agora, e, assim, né, me comprometo a fazer o melhor possível, a cada instante, para que a gente possa continuar evoluindo, enquanto unidade que somos, né, de uma escola de filosofia. quem mais? Encheu o espaço do Céssia, você falou, encheu o espaço do Céssia, eu me comprometo a me dedicar mais à escola, porque eu estou tendo um sonho repetitivo, que eu estou, hoje vai chegar o final do ano, você vai ser reprovada, você vai ser reprovada, você não pode faltar aula, agora é uma aula como se eu estivesse na escola mesmo, na escola de segundo grau, de primeiro grau, então, eu acho que a espiritualidade, Rafael pega ele, ai, meu filho está correndo, está vendo que eu meio agitado hoje aqui, aí, é, eu me comprometo a ser mais dedicada, na escola, porque a escola precisa, eu preciso, porque a gente é médio, não é, é, é porque a gente é muito, a gente fez muita coisa no passado, né, nas outras encarnações, não é privilégio, não, é carma mesmo, não sei se deu para entender, e também, eu me convidei na quinta, né, porque eu fui, o gente, a menina ia para a quinta, eu disse, porque ninguém me mandou ir para a quinta, a quinta, eu disse, vou lá, falar que o mentou, o mentou, olha, me diga uma coisa, a quinta, ah, vá, minha filha, ó, vá, é tão bom, viu, ainda tem um banquete, não sei o que, eu disse, não, eu quero saber as aulas, eu disse, mas vá, que tem um menino lá, e disse o nome, que era Itamar, vá, se embora, e eu fiquei até hoje, nem sei quanto tempo faz, mas faz um bocadinho de tempo, aí, eu acho que, esse sonho repetitivo, que eu estou tendo, que eu vou ser reprovada na escola, a escola, a escola, é porque eu não estou me dedicando muito, à escola, então, tem a menina pequena, tem, é difícil, para mim, vou andando daqui para a rua, porque o André não pode me levar, e eu não gosto de andar de moto, aí, pronto, aí, tem que ter, para a pessoa conquistar as coisas, somente o espiritual, tem que ter, sacrifício, sem sacrifício, como é assim, é muito bom, como é que a gente vai evoluir sem sacrifício, sacrifício, ponto, é isso, aí vem a gente que eu falo muito ruim, obrigada, Nubel, Nubel, eu não ia comentar, não, mas já que você tocou no assunto, eu estou tentando, vamos ver se esse é o contrário, mas ela está determinada, ela ir reprovar em 2022, né? Que conversa! Tá bom, é mesmo isso. Olha, uma comentada bem rápida, como é que se reprovar, na mesma sala? Olha, tem gente que está faltoso, aí, eu chamei, Oi, meu amor! É melhor fazer feito eu, só comparecer nas quintas, dia de festa. Pronto, eu chamei alguns membros da quinta, né? Eles disseram, vai ter a confraternização, mas Nubia, se eu for, vai ter um conselhamento, porque o pessoal vai dizer, que só foi porque é festa, mas é bom, irmão, que o senhor volta, vá a fulana, vá a ciclana, e o povo não quer ir na quinta, quer ir e não quer, porque só vai, na época de festa. Aí, tu disse que é pior, que tu vai citar o nome de tudinho, se não forem, dizendo que chamou. Eu chamei todo mundo, os faltosos. Um é, e uma que eu quero, que é lavar, em nome de Jesus. Cara, disse que não ia, vou, vocês vão, fofoqueira, vou por céu, não. Vou logo comprar. É, Dilma disse, eu faltei que só, no dia de festa, você vai, vá, vá, botei uma carinha chorando. Erivaldo. Massa. Alguém mais quer se comprometer? Mas não tem problema não, Núvia, porque assim, esses que estão constrangidos, de serem acusados, só, em época de festa, mesmo que não vai, a gente vai dizer assim, eita, ele só vinha na época de festa, e agora nem na festa vem mais. Né? Mas vamos embora, Eduardo, fica à vontade. Tô brincando, Núvia, tô brincando. Beijão. Agora ela vai dizer. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim? Acabei de chegar agora há pouco, teve um evento, um compromisso que eu tive participar, e por isso que eu cheguei atrasado. Compromisso, né? Assim, com 2023, com a EFE, não é isso? Pronto. Suzana, para variar, já colocou a primeira parte, que é me comprometer com a parte de continuar aplicando o reiki na equipe aos sábados, né? E também, eu estou retornando aos estudos Rosa Cruz, e vou tentar, de alguma forma, trazer a mística Rosa Cruz de uma forma, não sei se através de livros, ou de uma outra forma, para a sala de aula, para temáticas do mês 4, é oito ou seis, o mês que a gente se comprometeu, cada um de nós, a contribuirmos com aulas, né? E aí eu vou, inclusive, já tem até uma pessoa que se comprometeu lá da ordem para administrar uma aula. Vai ser bem interessante. já é um mestre de alto grau, e ele se comprometeu a administrar uma aula para a gente. Aquelas aulas que Hamilton colocava bem antigamente, nos Guerreiros da Luz, bem antigamente, na outra casa ainda. Pois é, naquele estilo ali. Cada um de nós se comprometeu, Suzana foi comprometida, né, Suzana? Suzana não se comprometeu, não. Comprometeram ela, fazendo a ordem. Mas eu estou tranquila com isso, ele sabe a escolha que a gente faz. Eu acho que a gente quer se comprometer. Mas só é importante, eu citei, se ela quiser, eu posso... É, ele disse, a gente pode trocar. Eu vou trocar, tanto faz. Eu vou aproveitar e comprometer ela. Valeu. Alguém mais quer se comprometer, eu vou ficar aí avulso. Então, eu vou... Eu vou... Fica à vontade. Vai, Rina. Não, eu ia falar... Já está deixando todo mundo à vontade, né? Eu estou notando isso. Ele está se comprometendo a deixar todo mundo falar. É. Eu... A questão de comprometimento com a fé, eu acho, assim, o que me empolga muito me empolga o Reiki, mas eu vou falar dele daqui a pouco, mas me empolga muito de... de estudar algumas coisas, de ler algumas coisas que eu possa compartilhar. E, assim, e tem muita coisa, muito planejamento, muito projeto, muita coisa que eu acho que ficaria interessante de compartilhar. para ficar com o meu mês, eu me comprometo a passar para você. E, em relação, Henrique, em particular, assim, a quarta-feira, a gente faz o atendimento pela manhã, né? E, assim, não vou dizer que, às vezes, não dá aquela preguiça, você pensa na questão do... porque tem toda uma questão de horário, com banco, não sei o quê, negociar, pá, 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 aquela coisa, que, embora, graças a Deus, estou num local em que eu possa, eu posso negociar, eu consigo negociar, não é nem posso, eu consigo essa flexibilização do horário e tal, mas a verdade é que esses dias, essas semanas, eu estava pensando que, por mais que a gente esteja ali dentro de um compromisso e tal, como se fosse, assim, um compromisso com outra pessoa, você está aplicando o Henrique em outra pessoa, mas funciona como uma terapia, sabe? Para mim. Então, aquilo ali funciona como uma terapia para mim. E eu garanto a vocês que eu posso, várias, algumas ou várias quartas-feiras, quando eu estou indo, aquela preguiça, aquela coisa, pensando, não sei o que, sei o que lá, mas eu garanto a vocês que praticamente todas as quartas-feiras, não tem uma quarta-feira que eu não saia com uma sensação boa, que eu não saia com a sensação de, se eu não precisasse, eu ficaria aqui, nem que fosse para ficar na maca, dormindo, deitado ali, que dormiria fácil, fácil, mas não tem, e ficaria na escola, sem nenhum tipo de pressa, não tem um momento que chega que eu diga assim, ainda bem que acabou, ainda bem que deu o horário. Não é, veja, sinceramente, não é frescura, não é coisa, não preciso dizer isso, não precisar, não é querendo dar uma de, oh, mas o fato é que realmente é, e isso me leva a crer que é uma terapia para mim, entendeu? é algo que me faz bem e que eu deva continuar porque me faz muito bem e veja como está sendo, eu estou falando de uma forma bem egoísta, me faz bem, está entendendo? Me faz bem. Uhum. E assim, a mesma coisa, também a quinta-feira, a saída de, não tem uma quinta-feira que acabe a aula que você, ah, ainda bem que acabou, deu a hora, deu, pelo contrário, né, Céssio, muitas vezes, vixe, já é nove horas, é alguém que avisa que deu a hora para encerrar, se não, fica aí, inclusive, viu, o mentor, estamos recebendo queixas, porque tem dia que por conta de trânsito mais forte, alguma coisa assim, complicado, que a gente chega lá às 7h50, já chegou perto de oito horas e Céssio até, já manda uma mensagem do pessoal, ó, vai começando, faz um como vai você, não sei o que, sei o que lá. Aí, quando a gente chega lá, aí, o Wilson mesmo já falou, disse assim, ó, tem que compensar esse horário no final, não pode acabar de nove horas, não, porque não começou de sete e meia, então, teria que acabar, hoje, teria que acabar às nove e vinte, nove e meia, não é para acabar. Ok, só explicando, que na reunião da quinta, a gente termina nove, nove e um pouquinho, que ainda faz a oração, que foi um pedido do pessoal, há muito tempo, que o próprio pessoal que manda o Jaboatão, que está muito perigoso, que a maioria que vai para a aula da quinta, acho que só vai eu, o Rinaldo e o Wilson de fora, de longe, a Aminto, Lena da Moribeca também, mas o pessoal mora perto, em bairros mais perigosos, e eles se reuniram e falaram com a gente uma vez, para pedir ternar a aula de nove e quinze, não nove e meia, então, a gente começa a encerrar nove, nove e cinco, para fazer a oração e se despedir, para eles não correrem risco, só fazendo esse comentário, e eu ia comentar outra coisa do Reiki agora, mas não lembro, falta alguém se comprometer mais, ficou faltando alguém que queira falar? Eu, Tati, acho que só falta eu, não? Acho que só. Acho que o maior compromisso com a escola é um compromisso interno, né, de, eu sei que a gente tem muita coisa externa que nos apoia nesse crescimento de dentro, em ser o melhor possível todos os dias, é o maior compromisso interno que a gente tem, é esse, ser o melhor possível todos os dias, e quando a gente olha para as atividades, assim, a grande missão que me foi dada, né, por Neigo, foi dar continuidade ao grupo do Buda, e está sempre trazendo livros novos, aprofundando, e é um verdadeiro presente para mim, que é um momento que eu me conecto muito, tanto que eu vou para o centro que mais vai fazer tratamento, quando eles perguntam para mim se eu faço o evangelho, eu digo, meu evangelho no lá é diferente, eu falo como se fosse o grupo do Buda, as leituras do grupo do Buda, para mim é o meu evangelho no lá, né, mas me comprometo com os temas, né, do dia agosto, com as indicações que estão feitas com, da terapia, das vagas da terapia, quero me organizar para pelo menos um sábado por mês eu participar dos atendimentos, né, não sei se de reiki ou se botar, se precisar do reiki, mas botar o atendimento para eu ir um sábado por mês de, até estar na mesa com o Drik, ou reiki, ou liberação, o que seja, mas me comprometer com um sábado por mês, e de certa forma me comprometer com alguns sábados, né, eu sei que eu não vou conseguir todos os sábados, como eu não conseguia, nem quando era, na época que ainda estava aqui, muitas vezes eu faltava, então, ainda estava aqui tapeando e perguntando, esse ano de vocês, que ano que vem, 23, que começa as aulas presenciais, é o ano astrológico ou é o calendário gregoriano, porque eu acho que isso aí podia ser uma transição, viu, a não ser um choque tão grande, de janeiro até março, vocês irem fazendo esse desmame, março, o ano astrológico começa e vocês faziam geral, eu acho que o caminho da luz começa em março, né, o primeiro caminho da luz do ano de 2023 vai ser em março, eis aí a sugestão, sei que eu não estava no conselho, que vocês já decidiram isso, mas, de certa forma que é isso, que ele está fazendo as contas aqui, 2023, sete, dá sete, é a hora da aula de matemática, agora é antiga, Rinaldo, sete, o que é que significa o sete, Rinaldo? O que é que significa para você esse sete aí, Rinaldo? Vá, traga aí, para esse assunto que eu estou trazendo à tona, porque eu sou uma pessoa astrológica agora, então eu estou olhando aqui o ano astrológico que começa apenas no dia 21 de março, beleza? Ó, Sessi, massa, gente, terminou, Tati? Terminei. Eu vou deixar o Drick fazer alguma consideração que ele queira e reforçar, dizer para ele reforçar também o horário de entrega da sexta e a reunião de dia 24. Então, amanhã, a gente vai começar bem cedinho a entrega das sextas, então eu quero estar lá antes das sete, para quando for sete, sete e meia, a gente começar a fazer a entrega das sextas. Vocês sabem que a gente está com um modelo novo de entrega, que é com um cartão perfurado, com um timbre que o Gileno muito gentilmente faz e entregou para nós, então ficou muito ágil, ficou muito rápido e muito prático também, então, se alguém quiser ir, chegue cedo, e se chegar a dez horas já não vai ter mais o que fazer, porque realmente acontece as coisas de uma forma muito dinâmica. Tem que dizer assim, se alguém quiser ir, chegue cedo, Rinaldo, não se atrasem pessoas. Ela tinha que dar uma alfinetada, não é, Rinaldo? É que eu vou com ele. Aí, o que acontece? Próximo sábado e o outro caiu exatamente, dia 24 e dia 30, então, ao invés da reunião à noite, a gente vai fazer um café da manhã de confraternização. E é 31, não sou? É 31, é véspera de ano. É 24 e 31, exatamente, que é véspera de ano. Então, a partir de 8 horas, a gente vai estar lá, todo mundo reunido, todo mundo está convidado, quem está aqui, quem não está, então, chamem todo mundo que é fezeano para a gente fazer esse encontrão, né? Nosso encontro de Natal para comemorar o Natal da EFE e nosso encontro de fim de ano, tá certo? De manhã, né, Drake? Aí, à noite, não vai ter a aula. À noite, não vai ter a aula, né? Porque a gente transferiu para essa cerimônia de manhã. E aí, a gente vai fazer uma ceia, então, levem uma comidinha, bebida que eu digo não alcoólica, mas levem bebida, suco, e lembre-se que na EFE estamos sem geladeira, tá? aceitamos doações se alguém tiver geladeira para doar. Agora que a gente vai voltar a ter os momentos presenciais exclusivos, então, vamos precisar de fazer a manutenção da cozinha, né, gente? Colocar de volta o fogão para funcionar e a geladeira. Só não tem a geladeira, o fogão não funciona. Beleza, é a geladeira só que falta, né? A cafeteira já ajeitou? Ajeitou, Rina? Eu acho que a gente vai dar uma vez. A gente vai ter que estar funcionando. Pronto. Então, a geladeira é algo para se conversar porque gasta muita energia, mas a gente não pode ver uma coisa alternativa aí. É verdade. Ou se não é tão perdeira, cafeteira não gasta energia, não. A geladeira é muito. Não, a geladeira. Geladeira. Ah, tá. Nossa. E a principal novidade que todo mundo já sabe é que a partir de janeiro é 100% presencial. É isso aí. Eu acho que é o principal recado de fim de ano, né? Vida que segue. Vamos embora. No mais. A gente vai ter o gostado de Dijama ao vivo. É. É. Mas para não perder, né? O hábito. Gostaram? César e Tati arrasaram, viu? Muito bom. Arrasamos todos juntos. Somos todos um. Parabéns. 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 Boa entrega. Muita luz. Muita luz. Para todos nós. Até amanhã. Vamos gritar amanhã, né? Bem alto. É. Mas eu quero ouvir daqui de São Martim, viu? Podem gritar lá. Rinaldo vai rir, que aí você escuta daí. É isso. Tchau, Déia. Tchau, Lúvia. Tchau, vocês. Tchau, tchau. 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 Brinca, eu não consigo encerrar, não. Está contigo a Org. Eu preciso colocar para tu, né? Não, basta você apertar no botãozinho aí, tem encerrar a live. Encerrar a reunião para todos. Não tem para mim. Deixa eu voltar para tu. Tá.